Música Meu nome é Toninho Eusébio Eu estou agradecendo o convite de poder falar um pouquinho por vocês Espero que vocês me descubram que eu sou uma farsa Estou meio nervoso aqui, mas é normal Tem um amigo meu que fala que Se eu não estiver pronunciando direito Não sabe se eu sou meio gago ou eu não falo direito Ou meio bom ou meio gago, uma coisa assim Mas vou tentar ser o melhor possível Sou goiano e não tenho culpa disso Mas sou feliz Olha só Eu sou ilustrador e comecei na publicidade Sou diretor de arte Já estive como diretor de criação há alguns anos Pela DM9, pela Liu Lara One for One E atualmente estou na Link Propaganda Como diretor de arte Até o ano passado eu também era ainda como diretor de arte Na Giacomet Entendendo o Banco do Brasil Mas a minha carreira começou como ilustrador E que realmente a história de voltar a ser somente diretor de arte Porque como diretor de criação Isso traz uma carga muito grande de responsabilidades E a história da ilustração acaba sendo abandonada Até mesmo como direção de arte Isso fica um pouco em segundo plano E quem é ilustrador tem intenção de ser E se dedicar à direção de arte Acho que pode ficar um pouquinho mais atento a isso De buscar, de alguma forma, não perder Esse talento, o dom E dom não dá para desperdiçar Por isso que eu estou brincando Desdenhando com o lado direito do cérebro Que é um livro antigo, de 79, 77 Uma coisa assim Que era desenhando com o lado direito do cérebro Que a pessoa fala que qualquer um pode desenhar E pode mesmo Mas já que você já sabe Tenta não perder isso Traz para a publicidade Da melhor forma possível Eu estou tentando agregar sempre Opa, desculpa Não é o melhor do desenho não, tá gente O agregar ainda caiu errado Eu tento trazer nos meus trabalhos Porque quando eu comecei como ilustrador Na época não tinha computador Então a minha profissão era layoutman Ou seja, os cartazes que a gente faz hoje Impresso em A3 para apresentar para o cliente Eu fazia isso na mão Eu que tinha que fazer O diretor de arte criava E passava para mim Eu era uma fase antes do estúdio E a direção de arte Então eu era o meio termo ali Eu lealtava Se tinha foto Eu tinha que ilustrar as fotos E textos eram todos ilustrados à mão Todas as letras As fontes eram desenhadas realmente Com esquadro Com todos os materiais que hoje Dificilmente a gente usa Mas era apaixonante Porque cada layout era um cartaz Que você fazia com gosto Dava prazer Aquarelas Então essa área Essa profissão Me ensinou, por exemplo Ao mesmo tempo atrapalhou um pouco Porque não dava para ter uma identidade de traço Não dava para ter uma identidade Uma personalidade no trabalho Porque eu tinha que fazer aerografia Eu tinha que fazer aquarela Eu tinha que fazer com guache Nanquim Então todas as técnicas Canetinha, lápis de cor Eu tinha que dominar um pouco de tudo Para poder corresponder E atender ao layout Que exigisse Cada técnica Para aquele tipo de trabalho Então já como diretor de arte Eu tento trazer isso E já no mundo digital Já com os computadores Eu também tento trazer Resgatar um pouquinho isso Não deixar que meu trabalho seja somente Digital Qualquer coisa eu corro por um Photoshop Eu tento evitar ao máximo Depender do Photoshop O que não der Paciência Ele também Vai me servir como uma ferramenta Somente Como um apoio Eu vou falar um pouco Muito em cima do que eu faço Eu tento ser o mais simples possível No meu dia a dia Tento aprender bastante Eu acho que O que o Rabiscão faz Como é que está lá Fazendo um pouco De envolvimento Contato Convívio com as pessoas Te deixa um pouquinho mais Baixa bola de qualquer um Porque Você tem que ser ousado no trabalho Não na personalidade Então tem gente que Acho que não tem mais espaço Para ser metido Não tem espaço para nada Desse tipo de coisa Acho que todo mundo É muito bom Pode ser melhor Mas que não se ache Desde que as pessoas Descubram o que você é Sabe? É um pouco por aí que eu penso A ilustração Então na direção de arte Eu vou mostrar um pouquinho Como que eu utilizo No meu trabalho Por exemplo Isso é layout Não foi nada finalizado Era concorrência interna Que a gente tendia a ser com Mas o que eu acho interessante Por exemplo A gente tinha uma campanha De agricultura E um dos diretores de arte Colegas de trabalho Falou assim Já que foi aprovado isso Vamos pegar Vai lá no shutter da vida Pega uns feijãozinhos Um arrozinho Vamos colar Falei não Não é isso que eu quero Eu quero tentar mostrar Que eu posso fazer um pouco mais Lógico que não é a intenção De fazer Para sair para veicular Isso depois a gente contrataria Uma pessoa Exclusiva para isso Mas eu fui lá na feira do Guará Comprei arroz Feijão Vários grãos E fui fazer essa ilustração Então eu leotei realmente Em cima de grãos De verdade Lógico que uso o photoshop Para tapar um buraquinho aqui O tempo é corrido As concorrências São muito São muito cruéis com a gente Então a gente tem que improvisar Essa aí Nessa campanha A gente foi fazendo Foi toda feita Ilustrada mesmo Nada de Eu acho que o lado Lado de lá Rolou um shutter sim Tá gente Também nem tanto Dá para Mesclar aí Um champadão Dá para usar E Essa campanha Essa campanha aqui Saiu agora Do Banco do Brasil Não tem de ilustração Mas por exemplo Eu acho que o ilustrador Assim Na direção de arte Acho não Ele tem que ser um pouco fotógrafo Tem que ser Tem que ser Diretor de filme Tem que ser Tem que ter um pouco de tudo isso E trazer para o seu trabalho Aí eu tive Na época da criação dessa campanha Eu estava pesquisando Fotógrafo mesmo Estilo de fotografia Então eu gostei De um trabalho De um cara De um espanhol Não me recordo o nome E trouxe Essa linguagem Do trabalho dele para cá E a gente acrescenta um pouquinho O que é possível De acrescentar Ou seja na fonte Tentar trazer um pouquinho Essa história Da direção Da ilustração No trabalho Então essas São quatro peças Pulando aqui Essa também é uma campanha Que é Gigante Muitas Muitas pessoas Participaram dela Que é do melhor do Brasil Brasileiro Acho que Já tem alguns Anos Mas está na memória Ainda Tem o filme do Ronaldo Com a música de Raul Seixas Foi uma campanha Muito gratificante Que ela Foi toda gratuita Ninguém cobrou Os fotógrafos Grandes nomes De fotografia brasileira Participaram Dessa campanha Todo mundo que participou O próprio Raul Participou lá de cima Jogou a letrinha dele Liberou Não foi cobrado Esse material E a gente Teve que Contribuir Com o nosso lado A agência não cobrou Para produzir isso E a intenção Era levantar A autoestima Do brasileiro Que na época Era ruim Perdi até Para Bolívia E eu acho Que de certa forma Teve um resultado Bacana E como direção De arte E ilustração A gente explorou Mais na marca A gente focou Japonês E trabalhou E trabalhou Os pontos Que eles pegam Por exemplo Para dança Os correios Tem um patrocínio Para dança Aí os grafemas A sombra refletida Forma bailarina Uma segunda peça Também Ele é um patrocinador De música Então Esse tipo de recursos Que a gente pode estar Aplicando A parte da ilustração A gente faz No layout E para finalizar A gente realmente Contata um profissional Que poderia ser Algum profissional De vocês Que estivessem focados Em ilustração Essa campanha Foi para Para o governo federal Também Que tratava de reciclagem Também foi uma concorrência Isso virou filme Então a gente Misturou ilustração E foto real Como que é possível Usar esses objetos Para a gente Fazer a reciclagem E aqui mais uma vez A ilustração Estava presente Aqui Forçação Mas Passa a mensagem Que a gente estava querendo No caso A gente terceiriza Aqui Uma campanha Que também Está focada Em ilustração Que é O ano da França No Brasil A gente fez Uma série De ilustração Nesse sentido Mesclando foto E as fotos Complementavam Os monumentos A parte cultural Da França Os perfumes Os pontos Fortes Que essa cultura Deles Traziam para cá A gente estava Representando Nesses desenhos Aqui É uma besteirinha Mas assim Que vale Quando você tem Uma percepção Ilustrativa Era a comemoração Do aniversário De Brasília No Parque Shopping E como mexe com moda O Parque Shopping Tem essa Desenhozinha Da cidade Aqui também A gente no Parque Shopping É uma campanha antiga A gente não tinha verba Só tinha verba Para alugar uma foto E Mais nada Mas aí Eu falei assim Vamos colocar também Um pano jogado Sobre essa foto Aí era uma foto Clicada em cima De uma foto Que pelo menos Dava um diferencial E Era a forma Que a gente tinha De dar uma Um upgrade Assim Nesse trabalho Aqui também Assim Apesar de ser só foto Eu também acho Que tem A percepção De um ilustrador Você conseguir montar Sempre fazer um monstro E Eu achei interessante Para estar apresentando Que é um tipo de trabalho Como ilustrador Para a gente Emplacar Esse tipo de coisa Aqui é um festival Que era o BMF Que eu quase vomitei Para fazer essa ilustração Que a partir De um certo momento Você vai começando A colocar esses negocinhos Você começa a enjoar E ver tudo rodando Realmente Foi complicado Essa é a campanha Também do Parque Shopping Do Primavera A gente não tinha Muita verba Aí eu parti Eu tive que fazer A ilustração Fui lá no cemitério Boa Esperança Comprar flores Deu uma Uma crise De espirros Danado Ele tinha de Magno Também Que ele foi o fotógrafo Dessa foto A gente Ficou uns dias Espirrando Por conta Porque tinha que fazer A ilustração E clicar rápido Porque A luz Dos refletores Murchavam rapidamente Então cada um Que ia murchando A gente tinha que ir repondo A ilustração Era quase que instantânea Tinha que fazer rápido Não tem Photoshop Nesses recursos Eram tudo Feito na hora mesmo Na munheca Que mesma coisa Então tinha Foi desafiador Fazer isso aí Sem estragar E no tempo Que precisava ser feito Mais uma Completando Aqui um Sebrae Uma campanha de Sebrae A gente Tinha que vender O artesanato Também Uma campanha Que não tinha Muita verba Então Solucionamos Que o artesanato Podia ser Está compondo Qualquer ambiente Com o artesanato Um ambiente Independente dele Pode ser chique Essa campanha Na DM9 Também A gente Isso é uma ilustração Digital Eu fiz uma E quem fez Foi o Marco César Que era um cara Um puta ilustrador No São Paulo Ele fechou muito bem São quatro Mas eu trouxe só três aqui Que isso é Uma ilustração Eu acho que A gente tem mercado Dá para ser bem explorado Aqui também No DM9 A gente Tinha que vender A força Dos micros E pequenos Empreendedores Aí Optei por Usar uma ilustração Que representasse isso Aqui também Uma campanha Contra o trabalho Frontil No caso As fotos Do Cazuo Aqui é uma campanha Na época No lançamento Do programa Do menino maluquinho E como ele era Um menino criativo Inventivo E tudo Ele fazia transformar A gente optou Por usar Esse recurso Da ilustração Trabalhar o controle remoto Se transformando E se diversificando Como Compondo A ilustração Como se fosse Um trabalho dele Como se ele tivesse Feito Esse tipo de trabalho Aqui é uma ilustração Simples também Mas Que foi explorada Não é uma foto Alugada Foi uma ilustração minha Também Que atendeu Ao que precisava O job Era uma coisa Que tinha que ser rápida E deu para resolver bem Tinha prazo Muito curto Para mandar Para fora Esse é um Trabalho Acho que O mais conhecido Que eu tenho Que é O Chaplin Todo mundo está vendo Mas assim Tinha Uma gráfica Que tinha Eles elegiam temas Uma agência Pegava E escolhia um tema Para que fosse Elaborado Por todas as outras agências E Neste tema aqui Era a palavra Foi a LOI Na época E Eu trabalhava Na Salles Salles Darcy Na época E Eu fiz esse quadro Com uma proposta Da Salles Para compor Esse evento Para compor Essa proposta Para a LOI Mas aí Minha diretora Ficou com medo Porque era o Chaplin Podia ter direitos Da família E a LOI Comprou a briga Puxou E ele virou o cartaz Do Do programa Da proposta da LOI Como a palavra Foram três noites Recortando o jornal Cada letrinha dessa Mais uma vez aqui Não tem recurso De Photoshop nenhum Só Só ilustração mesmo Colagem E Uma fotografia Que também foi Feita pelo Alexandre Magno Acho que ele Explorou bem Ele conseguiu Ganhar o que o quadro Precisava Com luzes E sombra E Deu uma valorizada No trabalho Isso é interessante Essa troca Essa parceria De ilustrador Diretor de arte E fotógrafo Quando Consegue ter Um casamento Ideal A gente consegue Um trabalho Resultados Bem Interessantes Esse é O último trabalho Que eu fechei Gente Eu vou também Estar avaliando O portfólio Se alguém quiser Perguntar alguma coisa Espero não ter decepcionado Tanto assim E precisar Só falar Aplausos 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 Aplausos